A JairaHora.com.br já estava fortalecendo com vocês na promoção clássica de 2023, mas agora no mês de março a JairaHora tem 10% de desconto em todo o site. E isso é uma comemoração muito especial baseada no meu aniversário, que é dia 6 de março, me mandem presentes. Não, sacanagem. No mês de março, além da minha pessoa fazer o aniversário, o site da JairaHora faz dois anos e eles queriam comemorar isso de um presente para vocês. Então, o aniversário da JairaHora, mais um presente para você. Vai na JairaHora para comprar suas cartinhas, fechou? Bora lá, galera! E aí, rapaziada? Beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e no vídeo de hoje eu vou mostrar o deck do Trapfix, que eu usei nesse final de semana. Eu devo desde já fazer um disclaimer, que eu usei ele em um evento bem pequeno, em dois eventos bem pequenos. Eu joguei dois OTS Championships, que somados totalizaram seis rodadas de Yu-Gi-Oh! Das quais eu ganhei cinco e perdi uma. Eu acho que eu contei bastante com a inexperiência dos meus oponentes. Eu dei um, assim, ver o que eu perdi. Eu fui atropelado por um Dark World, mas eu vou começar mais para frente nas matchups. E eu acho que esse deck aqui, ele tem uma questão muito interessante de como buildar ele é difícil. Eu tenho uma lista aqui, eu vou mostrar a lista que eu usei. Eu vou falar para vocês o que deu certo, o que não deu certo. E eu vou tentar explicar o porquê que eu acho que não deu certo. E eu vou tentar explicar as duas abordagens que eu fui pensando e percebendo enquanto eu jogava com o deck. Correto? Vale a pena avisar que isso aqui é um deck muito baseado em teoria, por enquanto. Ele não chega a ser um deck super treinado e tal. Então, muito do que eu vou mostrar aqui é o que eu usei, o que eu montei para usar, muito baseado em uma lista que me enviaram no meu grupo de treino. E depois eu vou falar, cara, o que eu percebi? Tal coisa não é boa, tal coisa é, tal coisa funciona, tal coisa não funciona. E como é que o deck fica posicionado no meta. Para quem não quer jogar de Trap Tricks, também é legal assistir esse vídeo para eu tentar demonstrar quais são as principais fraquezas do baralho. Tá bom? Isso aí vai ser um negócio bem divertido de mostrar. Mas é, eu acho que é isso. Lembrando que se você quer comprar esse deck de Trap Tricks, a Jairahora.com.br é a loja mais da hora de carros de games do Brasil. E o link deles, que vai estar tanto na descrição quanto no contário fixado, vai te dar acesso direto aos tuturais de Trap Tricks. Fechou? Então é isso, guys. Sem muito mais enrolação, bora para o vídeo. Vamos lá, então. Eu vou mostrar primeiro o deck que eu usei. E aí depois eu vou falar o que foi ruim e o que foi bom. Eu vou comentando aos poucos e eu vou falar minhas outras abordagens. 3 Mirmilho. 3 Lovadeus. 3 Pudicas. Acho que é até válido explicar a quem não sabe o que faz. Essa daqui, eu expliquei no vídeo do estrutural do Trap Tricks. Então, tipo, assiste lá, tá? Eu não vou explicar aqui porque eu acho que ao ponto de alguém estar interessado em um vídeo sobre versões competitivas do Trap Tricks, eu suponho que você, no mínimo, já sabe o que elas fazem. Se você não sabe, por favor, é só você verificar o vídeo mais recente onde a gente comenta sobre os 3 estruturais de Trap Tricks. Mas, em base, essas 3 aqui são os starters do deck, são os que permitem você jogar. E aí você usa um do Jardim também. Esse Jardim é muito bom, tá? Eu cometi um erro de tirar uma vez ele no Puy Side e foi uma cagada enorme. Ele faz muita diferença, tá? Então, esses são os starters do deck. Eu usei duas da Dioneia também como Normal Summon. Eu considerei bastante cortar a segunda Dioneia, mas é bastante legal você ter o Normal Summon dela forçando coisa do Grave. E também tem o efeito de, quando ela é invocada a purificação espécie, o que nesse deck é muito fácil, você reciclar suas trap roles, que acabam, querendo ou não, acabando muito rápido nesse deck. Então, a segunda Dioneia acaba sendo importante como uma toolbox. As 3 Arachnos e as 3 Buracoteia. A Buracoteia é muito boa, não tem o que comentar. Eu acho que dava pra ter tirado uma Arachno pra colocar mais tech. Isso já é um negócio que eu começo a ver. Mas, eu estava pensando sobre, e eu acho que eu vou fazer uma abordagem do Trap Tricks com cada vez menos traps. Porque as traps são as piores cartas desse deck. E aí, a terceira Arachno passa a ser importante. Tanto por ser um nome Trap Tricks, mas ser um nome que trigga a sua cera. E aí, você vai precisar disso bastante pra você fazer suas jogadas. Então, a Arachno passa bem. E ela protege, é legal. De Trap Role, eu usei uma Grave Jigger, uma Aterrorizante, uma Floodgate e duas Nightmare. Eu acho, tranquilamente, que dá pra jogar só com 3 Trap Role. Muito do que eu vou falar aqui vai soar bastante assustador pra vocês, porque vai diminuir muito a contagem de traps. Mas eu quero explicar essa teoria depois. Eu acho que essas duas aqui performaram muito mal, tá? Então, eu usaria... Essa aqui, eu preciso usar por causa de Nibiru, na Rafflesia. Essa aqui, ela é realmente boa. Ela é a que você mais tenta acessar. E essa aqui, você é meio que obrigado a usar por causa de Castilha. Se não tivesse Castilha no formato, você não usava. Eu acho a Time Spacetrap Role, uma outra carta que a galera gosta bastante, meio viagem, tá? Eu não curto muito não. De Hand Traps, 3 Nibiru, 3 Ashes, 2 Veilers, 3 Impermanence e 3 Evelyn. O Evelyn foi muito mal nesse torneio. Eu não sei o que aconteceu, mas o Evelyn foi muito ruim pra mim. Várias mãos que eu comprava ele no Go in Second, ele não era o bastante, porque a galera já tava jogando meio que ao redor dele. Várias mãos que eu comprava ele no Go in First, ele ficava morto por não ser uma tech. O argumento principal pro Evelyn Match é pelo fato de ser uma trap. Aí você pode descartar ela na Buracoteia, pra poder ativar a Buracoteia. Só que ela é uma trap muito morta, sabe? Se é pra você fazer uma play toda cagada de perder recurso de Buracoteia, se fosse uma tech, se fosse um bagulho direto, era bem mais legal pra você tentar segurar a onda com o jogo. Então o Evelyn performou muito mal e ele vai sair do meu deck. Nem que ele vá pro side deck, ele vai sair. E pra finalizar as 40 cartas, eu preferi com 3 Prosperities. Pessoalmente falando, eu não tinha o Parallel Exceed, mas ainda que eu tivesse, eu não ia jogar com ele. Eu acho o Parallel Exceed bem ilusório nesse deck, pra ser verdadeiro com vocês. Eu não gosto não, tá? Mas novamente, cara, eu posto errado, vai saber. Eu gosto do Prosperity, porque ele pega o que você quiser aqui, né? Como esse deck aqui usa, tipo, tudo 3 off, o Prosperity acha as cartas muito mais frequentemente do que nos outros decks, sabe? É legal. E tem um monte de carta aqui, que na verdade é 6 off, né? Porque, por exemplo, pra você pegar a Buracoteia, você pode também pegar a Mirmilho e a Mirmilho busca ela. Então, as chances de você ver essas coisas são muito, 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 muito maiores. Prosperity é bem legal nesse deck, porque você consegue acessar múltiplas quantidades das cartas que você tem, já que basicamente todas elas meio que se conversam entre si. Às vezes, você precisa de um Extender, e aí você pode acessar tanto a Aracno, a Buracoteto, pode acessar a Jardim, que também funciona como um Extender. Então, ela é bem forte nesse deck. Foi legal, não me arrependo de jogar assim o Parallel. Eu acho o Parallel completamente Lelé da Cuca, das ideias. Tipo, o Parallel é a definição pura de Winmore. Você não vai ganhar jogos porque depois que você colocou a sua cera na mesa, sua cera na mesa, sei lá como é que pronuncia, você não vai ganhar jogos porque depois que você colocou ela pra mesa, você explodiu em cima do cara. A sua engine já explode pra cima do cara. Então, não precisa de cartas que são redundantes nesse sentido. E o Parallel é uma das cartas mais redundantes que eu encontrei nesse deck, e eu tô bem satisfeito de ter jogado sem. Tá bom? Bom, vamos pra extra deck? Vamos começar pelos Trap Tricks, né? Foram três cera, uma Colária, e uma Atipos. Essas duas aqui, essas são muito boas. Essa daqui eu não cheguei a fazer nenhuma vez. e eu acho que ela é cortável. Por quê? O esquema dela... Eu fiz uma vez, na verdade, porque eu precisava mandar os bichos pro cemitério, tá ligado? Mas se tivesse sido a Phoenix, tinha feito a mesma eficiência. A parada dela é que, ah, se você ativar a sua Strap Hole, tu pode acertar o Strap Hole de volta. Mas a Buracoteia, você não quer acertar de volta. Porque você quer ir lá no Grave, porque ela é melhor no Grave. Aí os outros Strap Roles, eu quero usar, tipo, só três Strap Roles, tá ligado? Eu não quero usar mais do que três Strap Roles. Então, na prática, na prática mesmo, não acontece de eu ativar esse Strap Roles com ela na mesa, tá ligado? Então é melhor... Eu acho que isso aqui é tirável. Enfim. Duas Rafflesias. Eu acho que por causa do Caxias, isso é legal. Uma Pingulinguiça e uma da Alomeros. Eu fiz as duas. Eu fiz bastante as duas, tá? Cada uma em algum cenário é bem legal. O Redoer é muito forte nesse deck. O Bagusco eu fiz bastante. Um Zeus só, porque eu não tinha o segundo. E aí as partes questionáveis do deck, né? Juntamente com a Link 2. Eu acho que o que ficou mais questionável desse deck foi o Exciton e a Engine de Zodiac. Pra bater direto e fazer o Zeus de quatro matérias. A parada é que simplesmente não existe o mundo onde você consegue colocar só colocar dois bichos nível 4 na mesa de graça sem ir puxando as interações do oponente. Então esses Zodiacs aqui foram bastante ilusórios. Eu acho que isso aqui devia ter virado o segundo Zeus, com certeza. Aqui deveria ter virado algum link genérico seja ele um Axis Code seja ele um Link 2, tipo uma Phoenix qualquer carta que fosse nesse sentido teria sido melhor e bem melhor, inclusive do que a... do que esse daqui. Nesse espaço do Exciton e do Borbo eu acho que o que poderia ter vindo pra cá era um tanto a Engine do Merry Maker e do Sargas que são... são fortes, ok. São bons cards de Yu-Gi-Oh! É verdade. Mas eu acho que você poderia colocar mais uma Play de Link no caso, se você colocou o Axis Code eu vou colocar uma Phoenix aqui e esse aqui fica como um Rank 4 Toolbox genérico seja ele aqui, seja ele o Dweller eu perdi pra um Dark World hoje que se eu tivesse um Dweller aqui eu tinha ganho dele, sabe? Minha única derrota hoje foi pro Dark World, inclusive. Bom, vamos pro side. Isso aqui eu vou guardar por último. Três Shifters eu não vi ninguém usando Shifter nesse deck o que eu acho maluquice eu entendo que tem um monte de carta que você precisa segurar a onda mas... tipo, se a Buracoteia não cair pro cemitério não é tão ruim assim se o seu oponente com um deck que é baseado em cemitério simplesmente tomar as coisas, sabe? você fica mais feliz com isso Três Barriers e três Judgments o Cowboy pro tempo eu acho que essas dez cartas são bem fixas pra mim, a melhor carta do deck esse final de semana foram as Trusts de side eu queria muito fazer uma lista uma das coisas que eu pensei sobre isso foi eu pensar em dar pra tirar esse Prosperity do main deck e fazer uma lista mais baseada em Board Breaker tá ligado? mais baseada em Eclipse Dark Ruler No More Weebly, propriamente dito o problema dessa lista é que ela é uma lista que comita demais pro Goon First e isso é muito ruim tipo, você vai muito, 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 muito obrigado a Goon Second e o seu Goon First fica meio merda, sabe? se você conseguir encaixar essa Trust no main deck do seu Trap Tricks ele tem tudo pra ser muito bom e teve vários jogos onde eu, por exemplo, eu dei a Trust pra pegar a Buracoteia que foi bem bom foi bem bom ter feito isso ela é bem forte e aí pra complementar nisso eu coloquei também o Talents e o Feather Duster que foram legais também são muito alvos do Talents do Trust o Talents, inclusive uma parada importante dele é que você precisa de um leak genérico porque aconteceu hoje de eu, tipo, roubar o bicho do Carme e eu não tenho o que fazer sabe? não tenho muito o que fazer com ele então, enfim ditas as mudanças nessa deck que eu já falei quais seriam o que eu acho que precisava ter mudado nesse main deck eu acho com certeza que os três Evelyn saem isso aqui sai isso aqui sai isso aqui pode sair mas eu não acho que precisa sair e aí dá pra colocar no lugar disso mais cinco tech cards tipo um Veiler e um Pompugama ou um Shifter de main deck apesar do formato não tá bom pro Shifter vocês entenderam dá pra colocar alguma coisa tá ligado? mas a principal parada desse deck é que se você tira essas cinco traps o que vai ter de trap pra você são os impermanences as três trap rolls e as três da... daqui e isso é um pouco lamentável na verdade porque você começa a ter problema de conseguir ativar isso aqui a chance matemática de você ver nove é baixa mas você tem que levar em consideração também que isso aqui gera uma trap então já tem que olhar como se fosse doze o Prosperity gera uma trap também então você tem que olhar como se fosse quinze e combinações por exemplo de Pudica com... de Lovadeus para com o Jardim funcionam também tanto quanto comprar um trap tricks qualquer com a Aracno também funcionam então Rafael não é bad vibes você usar pouca trap no deck de trap tricks até é eu entendo de onde vem porque isso é baseado principalmente na Poraco TTE mas percebe como isso na verdade é meio meio lelé da cuca das ideias como isso não é tão importante quanto parece sabe isso é importante à primeira vista e dá pra tirar com bastante tranquilidade essas cinco traps aqui e você jogar bem reduzido nessa engine a grande verdade é que você não quer comprar as trap roles e o jogo esse deck aqui ele é surpreendentemente agressivo então você não precisa que o jogo grind pra caralho pra você ganhar ele bota fé é isso que eu tô querendo que eu quero explicar aqui a premissa desse deck é muito forte e eu acho que ele vai melhorar bastante com o tempo ele é um deck muito difícil de você jogar contra eu acho que esse deck aqui ele vai ser bastante insuportável de jogar contra mas ele é forte ele é bem forte e vocês devem levar ele em consideração pra vocês forem jogar esses aí são bem 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 bons decks de questão de de decks que eu joguei contra eu joguei contra um sprite eu joguei contra um sword soul e contra um springans no primeiro torneio os dois torneios não deram nem oito jogadores cada um então ambos foram torneios de três rodadas cada o primeiro torneio eu me consagrei campeão no segundo torneio eu ganhei a primeira rodada de um branded perdi a segunda pra um dark world onde cartas como o dueller fizeram muita falta e eu ganhei a terceira de um charla então no final das contas eu fiquei 5-1 é claro que o meu report vocês estão ouvindo agora vocês poderiam ter acompanhado no meu twitter no meu twitter é rafael reich e lá eu faço toda vez que eu estou jogando um torneio eu faço reports lá bom eu acho que a princípio é isso da teoria do trap tricks essas são as minhas impressões iniciais e eu espero que elas sejam úteis pra vocês que estão pegando pra jogar com esse deck esse deck é bem legal ele é um deck bem barato de se jogar a grande maior parte das coisas é engine já presente no jogo e card staples que você já deveria ter então você vai ter que basicamente comprar 3 caixinhas um toolbox de extra deck e vai ficar bem bom esse deck acredito que seja isso não sei se eu tenho muita coisa que eu possa responder então se vocês quiserem me perguntar mais alguma coisa é só lançar nos comentários que eu respondo já é? é isso guys muito obrigado valeu tchau tchau pois é o vídeo acabou eu espero que você não fique muito chateado porque você não vai ver mais minha linda voaz falando sobre 3 tri mas você sabe como é que está funcionando enquanto o vídeo acaba e a lista de membros vai passando aqui a gente vai responder um comentário do vídeo feito mais ou menos uma semana atrás de quando esse vídeo está sendo postado o vídeo que a gente vai responder é do papo sério sobre Yu-Gi-Oh! Konami e América Latina e o comentário não podia ser de outra pessoa senão do gamer radioativo nosso querido cabeça para os íntios o que o cabeça diz e é algo que eu quero ressaltar é que a gente não quer que todo mundo babe o nosso ovo por causa disso então na prática a gente precisava ser mais honesto com a nossa comunidade a gente sabe o trampo que a gente faz e a gente quer valorizar o trampo que a gente faz sabe o trampo que a gente faz a gente faz com muito carinho com muita dedicação e a gente sabe como ele afeta as pessoas como ele chega nas pessoas sabe como o que a gente fala aqui tem importância e como a gente precisa ter relevância o fato é que parece que é um negócio muito dois pesos duas medidas quantos influenciadores de Yu-Gi-Oh! já não foram banidos pela própria Konami por questões que talvez pudessem ter sido relevadas sabe mas por serem criadores de conteúdo eles deveriam ter maior noção do que eles falam botão fé é meio merda ver isso mas é pois é obrigado por terem assistido aqui muito obrigado valeu tchau 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 Obrigado.